Salve galera ligada no Chagas Channel! Como vocês viram no vídeo anterior, a gente foi pro Paraguai Fizemos um vlog lá, mostramos as lojas, os lugares que a gente foi Se você ainda não assistiu, corre lá galera E como eu tinha dito, a gente fez uma parceria com a loja S.A. Shop E eles me deram alguns produtinhos, então eu vou testar aqui agora com vocês São maquiagens baratinhas lá do Paraguai Então vamos ver gente, tô muito ansiosa A loja é esta daqui, então vamos lá gente Eu tô aqui com a descrição dos produtos e também os valores Eu vou passar tudo pra vocês, pra vocês terem uma noção de quanto custa e tal Como no Paraguai é vendido em dólar, então o valor em real vai depender muito da cotação do dólar do dia Eu vou deixar pra vocês o valor em reais na cotação de 4,15 que tava no dia que a gente foi Mas lembrando que quanto mais alto tá o dólar, mais caro vão estar os produtos O mais baixo, melhor pra gente né Todos os produtos vieram bem lacradinhos, então vamos lá Eu peguei uma base, espero que eu tenha acertado a cor da OG Na caixinha Essa é a cor 3, diz que ela é a prova d'água e tem fator 15 Gente eu não tenho base, vocês acreditam? Eu não uso base, vou começar a usar agora porque tá aparecendo umas manchinhas na pele A gente acha que vai ser nova pra sempre né? É sim Essa base aqui gente, ela não é aquela base de alta cobertura tá? Ela é uma baixa média Eu até prefiro assim porque eu não gosto daqueles negócios rebocão Tanto que eu nem uso base no meu dia a dia Pra mim assim já tá ótimo E esta base custou 4,25 Eu peguei esse pincel aqui também que é da mesma marca ó, da base Na verdade eu peguei quase tudo dessa marca Nossa que macio Parecia o rabinho de coelho Que viagem é essa véi? E esse pincel foi 3,49 Tem esse blush também que eu peguei que também é da mesma marca Outdoor Girl Ó ele também vem na caixinha, bem embaladinho E esse aqui é o número 12 Esse blush custou 1,99 Ó que pigmentado gente Nossa tem que passar bem pouquinho hein Nossa mano Gente É muito pigmentado Calma aí Nem dá pra fazer isso Tem que ser só com a sujeirinha do pincel Nossa eu virei o que aqui? Ó aqui deu ó Só com a sujeirinha do pincel Já dei uma arrumada aqui Retoquei um pouco a base Uma coisa que eu tava louca, louca, louca Pra testar Eu acho que é o que eu tava mais ansiosa De todos aqui Que é essa paleta Ela tem 12 cores E essa paleta gente Eu peguei numa promoção Ela tá 3,99 E essa daqui é a paleta cor 2 Que cor vocês querem gente? É vou testar Esse douradinho Ai que dó de fazer isso Hum Olha que lindo Amei, amei, amei Olha que pigmentado gente Super pigmentado Olha E eu só peguei um pouquinho Eu não sei porque eu peguei o marrom Se eu queria passar o roxo Burrice Gente Gambiarra monster aqui Ó tirei porque eu quero passar outra cor Tá bom Porque eu não tava conseguindo passar direito Segurando a paleta E fazendo aqui Olhando na telinha Vamos fazer direito Olha a gambiarra que eu fiz Aqui tá a câmera Coloquei um mini espelhinho aqui Então vamos lá Uau Que lindo Tem várias cores aqui Nossa eu amei Esse roxo Principalmente E aí galera Super, super, super boa gente Vocês não tem noção Ainda pelo preço né 3,99 Ó eu passei este aqui Com este E este aqui Eu gostei muito dessa Muito dessa Muito dessa Muito dessa Eu gostei de tudo Eu sempre quis uma paleta assim Bem pigmentada Sabe Eu tinha Eu tinha não Eu tenho uma Mas ela é bem fraquinha As cores assim Então as vezes eu passava Meio raiva sabe Agora Só alegria Bom Tem esse aqui também É um kitzinho Rímel E o delineador Este aqui custou 2,29 Ó este é o delineador Delineador é uma coisa que pra mim Nunca é demais Eu uso muito Olha É bem fininho Bom gente O delineador Ele é bem pigmentado também Eu só senti um pouco de dificuldade De passar ele Porque ó Ele é bem fininho E o pincel Ele é bem compridinho É que é um pouco diferente Do que eu tô acostumada Mas deu certo Ó Amo o delineador né Pra mim não pode faltar Vocês sabem Vocês que me conhecem sabem Vou até na praia Na piscina de delineador Vamos testar também o rímel Coisa que pra mim Tobi Estraga meu ovelho Tobi Cílios é uma Duas horas depois Cílios é uma coisa que não existe Em minha pessoa Olha Tenta achar um cílios aqui gente Não tem Bem pouquinho Geralmente tem que colocar um postiço aqui né Pra dizer que tem Antes de passar o rímel Deixa eu só dar uma Sumadinha aqui Com uma roma Pra dar uma preenchida Nesses olhos Gente como é difícil fazer maquiagem Olhando pra telinha da câmera Se tiver tudo cagado Relevem tá galera Porque eu estou tudo no improvisation Então vamos pro rímel né Próximo Peguei este iluminador também Esse aqui também é da mesma marca E ele tinha todas essas opções aqui A minha foi a número 1 Primeira Também vem embaladinho na caixinha Bonitinho Ó a embalagem dele Ele é meio um dourado Sabe Gente Que que é isso Passa bem pouquinho né Senão vai ficar também Que nem um sei o que brilhando Ó assim dá pra ver ó E o preço desse iluminador Foi R$3,50 Agora vamos para uma parte Que eu amo 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 Batom Eu peguei um embala Um líquido Esse aqui é da Ruby Rose E este batom embala Gente foi R$99 E olha a corzinha dele Eu vou testar as duas cores com você Primeiro esse aqui né Que é mais fácil de tirar Hum Minha boca tá um pouco seca Nossa Boca não Minha boca tá muito seca Olha de pelinha Uau Parece aqueles batons neon Sabe Dá pra você ver de longe Cheguei Sabe Nossa Quem que é carro A garota ali ó Lá na outra esquina É a Lilia chegando Com o batom neon dela O batom é lindo E é bem baratinho né Super pigmentado Vamos testar o líquido agora Bom gente Já tirei o batom anterior Dei uma passadinha de um lip aqui né Pra ver se ajuda a boca Vamos testar o outro Tem muito cheiro de chiclete de touchy fruit E ele é bem fininho sabe o batom E nesse batom aqui foi R$1,99 Então gente vamos lá Considerações finais O que vocês acharam É claro que é muito melhor a gente ir pro Paraguai Quando o dólar tá bem baratinho né Porque compensa muito mais pra gente E no total de todos os pedidos Foram R$22,49 E olha só quanta coisa eu consegui por esse valor Eu recomendo super a loja SA Shop E dar um agradecimento especial pra Nayara Que me deu toda a atenção lá E é isso galera Espero que vocês tenham gostado Eu adorei Siri tá doida aqui no celular Então gente eu adorei as maquiagens mesmo Minha favorita Eu acho que vocês sabem né Paleta de sombras Gente eu acho que foi minha preferida Desde que eu tava lá já Eu já tava namorando aquela paleta ali ó Eu passei por ela assim umas três vezes Eu falava não Se sobrar o dinheirinho Eu pego ela Minha paletinha E eu adorei a qualidade dos produtos Essa marca Oldie é muito boa Eu acho que o batom já secou Sem transferência Então gente o que vocês acharam Deixa aqui nos comentários E é isso galera Se vocês forem pro Paraguai Vá pra SA Shop Super recomendo Até as coisas que estavam fora do promoção Eram baratos Olha isso A Siri doida no meu celular E é isso aí galera Se vocês forem pro Paraguai Vá para SA Shop Gente eu E ainda escreve Eu não entendi Eu não entendi o que ele falou Deixa aqui nos comentários O que vocês acharam Vocês já foram pro Paraguai também E vocês pretendem ir Deixa nos comentários aqui pra mim Não deixe de seguir Nas nossas redes sociais Continua acompanhando aí Gente ainda tem vlog Lá de Foz do Iguaçu As cataratas Muitas coisas que fizemos lá ainda Então continua acompanhando O vlogzinho tá E é isso aí galera Se inscreve no canal Se você tá chegando agora E até o próximo vídeo Valeu E é nóis Agora eu vou lá Na padaria Comprar um pão né Porque essa make é basicona É make de comprar pão Fui E é isso aí Legenda Adriana Zanotto